Então, hoje, nós vamos ter que fazer uma descrição de foto, ok? Nós temos que descrever as fotos usando tudo que você sabe. Azul Airlines está dando sequências de fotos, ok? E... Pedro, eu não estou vendo sua tela. Ah, não? Ok, hold on a second. Agora você está vendo. Então, Azul Airlines é dando sequências de fotos, como esse, como cartão de fotos. E eles querem você descrever as fotos. Mas, Go Airlines está perguntando suas perguntas durante a descrição. Você está perguntando suas perguntas. O que é, capitão? Você está descrever as fotos e o recruiter, ela vai começar a perguntar suas perguntas, ok? Então, Azul vai dar-lhe a foto, ok? Como assim? Está compartilhando aqui, viu? I am sharing my screen again, maybe it's gonna take a few minutes, mas já está compartilhando. Agora apareceu. Então, Azul, tem sequências de fotos. Ok? 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 So, as vezes látão eu vou fazer videos de convinceir. Eu acho que isso é como eles fazem. Ok? Vocês têm que ser bem bem atidos para fazer isso. Vou escolher eles também. Então, como eu descrei cows? O primeiro passo questionário é criar mais intro. and introduction why because every other candidate they will jump in the picture the recruiter will say okay describe the picture oh I see a girl I see a mess she's saying something there is a box they don't do it is no follow the pattern there is no pattern as pessoas só pulam na foto e começa a tagarelar not you not don't you guys you guys will have to do an intro what is the intro you can do a little a little complement a little a little phrase a picture okay for example this is an interesting okay oh sure I will describe this picture okay oh that is a nice challenge thank you something okay so you have a little introduction about the picture okay because I like this one doing the cross check porque você está cotejando é muito quando você está cotejando devolver a pergunta ele para dizer para ele que você sabe o que está fazendo all right the second step talk about the past so to talk about the past you will have to study the past of me hello Lucas you will have to study the simple past past continuos all the verb tenses that you need okay if you need to talk about the past you have to study the past se você quer falar sobre o passado você tem que estudar os tempos verbais do passado nessa semana nós fizemos três tempos na semana que vem vamos fazer três tempos na outra semana três tempos mas it's necessary that you study on okay it's necessary that you study so this is the second the second step talk about the past of the picture next step the present in the present you will talk about what you will talk about what you see on the top of the picture on the bottom of the picture on the left on the right on the background and on the far ground six points inside the picture so to talk about the present you will need to be present continuous you will need three of these at least at least uh okay and then what is yes background fundo foreground puzzle primeiro plano all right so of course this picture not for this type of picture for let's say in-flight situation but when you need to do in-flight situations or when you're going to do the iKL let me get an iKL no actually i have an iKL for you guys who are pilots the pictures will be different the pilots they will have pictures like this i will show you where's my iKL picture here we go let's go with this one you will have pictures like this background the sky the mountains foreground this aircraft you understand okay so background is the back of the picture foreground el primero plano okay so continuing so you will talk about the top the bottom okay so all you have to do is to navigate on the picture where is the picture here we go you have to navigate on the picture for example on the top i can see one two three on the bottom i can see one two three on the left that is that are on the right on the background i can see the mountains the sky the weather is clear but it's a little foggy on the foreground there is an airplane on the holding point waiting to take off that's it okay and after you go out that you will talk about you will talk about the future of the picture what happened this scene what's going to happen next okay so what's going to happen next this airplane will land this aircraft will get the permission to take off okay some pictures like this one from azul some pictures like this you don't need to follow these steps because this is a different activity para imagens como essa tá principalmente lá na azul eles estão pedindo conte uma história sobre esse cartoon então os passos vão ser diferentes vou mandar o intro vou vou repetir meu intro aqui isso aqui eu ainda vou usar pro intro não é isso agora o meu conteúdo my content I have to create a story so I need to have a beginning a development development and a finalization and the finish okay I have to have how to start how to develop the story and the finish the finalization so the beginning you have to give me the scenario okay you have to give me the o scopo da imagem scope you have to give me o contexto what's happening what's going on what is the scenario you have to tell me what's the action and the end what's the result I have to create a scenario they not gonna tell me what to say I can say anything I want but let's be honest okay let's not let's not create a fantasy story that is impossible to happen and one more thing keep on aviation keep relevant for aviation okay I want to show you guys something really really interesting I was interviewing one of my students yesterday and she she went to a job interview at Azul okay she went to a job interview at Azul and I asked her to do a little analysis about her interview and I told I asked her four questions what do you think that inside of you helped helped you to have a good test to have a good interview and she said confidence safety she was very confident for her interview the second thing that she told me was the knowledge about my life she had a very good interview I was impressed but you have to know yourself especially you guys you have to know your limitations you have to know about you have family but that's not a problem you have to be tranquil you have to be calm they are very very they are very how do you say they like people who are calm if you are nervous if you are not confident they're gonna kick you out they're gonna send you home but if you are happy confident and you know your life you know your story you know who you are you know your limitations you know your differentials you know your weakness and you know your strengths everything will be fine she told me she prepared herself for one year she was reading reading studying every day for one year so she told me that this brought her confidence she was very confident because she practiced a lot she said many 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 times before the interview she didn't sleep she was up all night practicing for the interview uh our interview is in english the flight attendants yes and you the ikl test for the pilots yes but the interview for the flight attendants has a part with portuguese most is in portuguese a small part is english okay now this is something really really important guy she she ducked and she answered and the interviewer is always trying to keep you away from aviation they will ask about your family the food that you love what is your favorite soccer team what is your if you like nike if you like a ribbon they will try to remove you all the time from the interview and you have to be really careful to bring back to the interview you have to bring it back for example oh this place is a mess look at that this is a pile of trash this is not aviation right oh this is a mess look at her face she is beautiful isn't she well in aviation she should have a better presentation in aviation we are organized we have to keep everything organized and clean oh but look she's she closed her eyes oh she has a box what do you think is happening donation did she make a donation well it's very nice to think about the others because in aviation we have to help people all the time so it's uh i as a fly attendant i always will share my knowledge with the passengers i always will tell the passengers to stay calm because turbulence is very common during the flight okay if they try to take you away from aviation i do that a lot right the interviews when i interview you guys i always try to ask you like batatinha quando nasce esparrama pelo chão you get what uh 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 if you do like uh 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 click you out okay you have to remain calm oh batatinha quando nasce of course esparrama pelo chão sim inclusive a aeronave tal 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 serve batatinha a bordo né antigamente tinha até cozinha nas aeronaves tinha chef porque eles vão manter você fora da aviação você volta pra aviação já é a segunda candidata que me fala isso esse mês tá a outra foi a estrela valera estrela ela falou a mesma coisa toda hora puxar de volta pra aviação porque eu percebi que eles tiram você da aviação o tempo todo next e isso eu sou chato mesmo e isso vale pra aluno que se distrai eu tenho alguns alunos que estou falando um negócio importante daqui a pouco mula o assunto pra netflix esses caem na entrevista porque quando ela mula o assunto ele já está acostumado a mular o assunto e vai cair na armadilha não pode se você está vendo essa gravação fique esperto tá e a história dela com a aviação também nessa hora que ela voltava pra aviação ela falava um pouco da história dela com a aviação she told me about her experience with aviation ok one very 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 good tip call the interviewer by the name your name is the most wonderful word that you will hear in this life so when I call somebody by the name this other person will feel happy she will be like oh my name my name is so beautiful thank you for saying my name this is a persuasion technique é uma técnica de persuasão vendedores usam muito isso chamar a pessoa pelo nome tá eu assino alguma coisa aqui na internet eu boto só o nome das colas mas quem é que está falando qual é o seu nome quem você é e depois começa olha Pedro olha Pedro olha Pedro é tal coisa né quando você for comissário você vai chamar o pessoal tudo bom seu cara tudo bom então eu sou uma passageira pelo nome eles querem ouvir o nome deles né tem que ouvir o nome deles tá bom quando você fala dona Fernanda você adora ser chamada de dona pois é e a esposa e a mãe tem três filhos agora chama ela de nome chama ela de senhora a senhora tá vendo por quê porque eles chamaram de senhora aí tá vendo então eu era muito educado quando eu era criança e eu sempre fui ensinado a chamar os outros de seu fulano dona fulana senhor senhora e tudo não moleque sai daqui para de falar isso eu já tô velho e hoje eu já tô com 45 alguém me chama de tio senhor o meu irmão cicatada quando me ofereceram o ônibus lá o assento especial eu falei eu vou explodir esse vagão enfim chama 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 esse nó é exatamente ok o que que atrapalhou ela no caso aqui ela tava tomando uma medicação aí de cuidado mulheres com essa coisa de pílula da dieta tem tem substâncias que podem ser tóxicas tá bom vocês tão se drogando e perdendo peso não sei o que que é mas tá bom é o único que ela acha que tá tá um pouco na dúvida lá tá bom e essa coisa de ter dúvida sobre o inglês cara se você tem dúvida se você tem dúvida o teu cérebro vai criar uma certeza o cérebro não trabalha com dúvida não trabalha se você não falar pra ele vou passar ele vai se encarregar de arrumar uma outra saída um outro resultado e geralmente esse resultado é o que te protege é a tal zona de conforto ele vai falar assim ah eu não vou passar não vou ficar aqui em casa vendo meu Netflix cuidando do pessoal ele vai cuidar se você não fala pra ele que vai dar certo ele não vai ter essa certeza então ele vai criar a certeza e a certeza que ele vai escolher é é muito mais fácil dar errado e ficar em casa vendo TV então você tem que ter o hábito tá eu tô há alguns meses com essa pessoa dizendo pra ela para de falar isso e ela foi pra entrevista com dúvida e ela sentiu que essa dúvida desconcentra ela me desconcentra me desconcentra você tem que dar certeza pro seu cérebro ok o que que ajudou externamente ela disse que as pessoas lá são muito tranquilas muito 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 que deixam você super confortável e que a entrevista não é tudo aquilo que falam por aí né que ela ia muito em grupo de zap todo mundo falando um milhão de coisas é que as pessoas botam o maior terror da entrevista ela chegou lá e falou nossa nada disso tem gente que vai pra lá e dá dor de barriga dá dor de cabeça sua não treinou não treinou tem gente que fala que a sua aula é mais difícil que a entrevista a aula a minha aula é mais difícil que a entrevista mesmo porque ela chega lá e fala nossa só isso entendeu se passar por mim passa na entrevista ela falou que o fato de se conhecer gente foi um diferencial tá então se resolve se resolve porque aí você não vai sentir pressão uma coisa que ela fez escreveu a linha no tempo dela da vida dela e foi criando e falando da história dela tá bom outra coisa leve remédios porque o dia todo sobe, desce, entra de sala sai de sala pode dar uma dor de cabeça pode dar alguma coisa leva na bolsa algumas é muito é e outra coisa os concorrentes dela só ficaram falando de problemas ah, eu sou uma pessoa muito humilde eu tô batalhador tô tentando esse emprego na aviação aí cara mas poxa eu tive que vender meu ar-condicionado pra comprar um uniforme não sei o que você não tá indo lá pra pedir nada ninguém tá esperando pedir eles não tão esperando você falar pra você chegar lá exatamente eles querem dali pra frente passei o suporco peguei dinheiro com a minha avó roubei minha tia noiei minhas coisas todas pra estar aqui hoje esquece isso tá atrapalhou externamente ela tá com 109 candidatos diz ela que não atrapalhou mas são 109 candidatos é mesmo que ela passe ela vai estar eu falei pra ela você passa só que é muita gente você vai ter que ter paciência o inglês da concorrência muita gente falando inglês mais do que ela é provável eu sempre falo não é só o inglês é como você entrega o inglês é o seu conteúdo é que estratégia você tem ela ficou chocada que ela tava preocupada com o inglês dela mas aí ela chegou lá meu deus os caras que falam inglês tão reprovando nossa então não é nada não é nada de ver o inglês é um diferencial né eles colocam você na parede sobre família especialmente filhos vão jogar você na parede fazer a mesma pergunta 10 vezes pra ver se você se irrita volta pra aviação é volta pra aviação foca na aviação e mantenha sorriso mantenha alegria ela vai perguntar pela décima vez você com o mesmo sorriso a mesma alegria seja falsa ou estranha né ah e outra coisa que ela falou não isso não é o meu objetivo isso é o objetivo da minha família eu quero esse emprego porque meu filho não vai ficar em casa com meu marido quando eu estou viajando negativo eu vou botar eles no avião meu marido já trabalha com turismo a gente está planejando isso junto ele vai me acompanhar onde eu for e ainda vai trazer o menino pra gente do cacete essa resposta muito legal mas como que eles permitam uma família pra eles né pra eles vou ter que viajar você também piloto vai ter que viajar a mulher ela está com 3 filhos e um marido ciumento diga o cara da chumento o cara reticou pra caramba mas digamos né pra eu que sou do RH é uma ameaça pra minha empresa vai lá que eu é vai como ela ele é doido com esse combate começa a seguir vem aqui no aeroporto deixa ela estar voando teve um cara na Índia que fez isso sequestrou fingiu o sequestro do avião pra assustar a namorada que era comissária pra ela vir morar com ele e ele era casado é loucuras e loucuras tá não pode sair leva tudo que tem que levar tá não usa sapato pode sair de lá não você fica o dia todo lá dentro não pode sair isso pra vocês que eu achei muito importante então aqui muito bem voltando pra atividade de vocês né faz uma intro desenvolve o seu conteúdo da seguinte maneira que cenário é esse que ação foi tomada e que resultado chegou tá isso é o chamado CAR C-A-R contexto o cenário ação e o resultado contexto tem uma garota com uma garota com uma garota de roupas e objetos ela está desculpa com isso ela está muito surpreendia então ela decidiu ter uma garota para colocar todo o material que é usado e donar para as pessoas necessárias então ela pegou a caixa separou os melhores produtos e agora ela vai fazer muitas pessoas felizes com a presença aí eu posso botar aqui o futuro na foto e aí agora agora ela vai pegar todos esses presentes e ela vai trazer dois pequenos crianças no orphanage eu acredito aí traz para a aviação gente mantém na aviação botar aqui no conteúdo keep the subject relevant to aviation mantém o assunto para todos isso aqui you have to be relevant to aviation they need to feel the click they need to know that you are all about aviation ok nice so we have a little a little strategy over here so if I have to describe the picture I'll say wow nice picture thank you thank you for this challenge I will describe this picture for you this picture actually is very interesting very interesting picture so I guess I can see this little girl and she looks surprised with the big amount of things in the pile on the corner over here she is wearing a nice white blouse and black pants her hair is black her eyes are very big and she's making a funny face well so she needs to do something about this mess and as we know in aviation we have to be organized we need to put everything on the right place and keep our workstation clear so the little girl she decided to grab a box and to label this box donate so she decided to take the best material out of the mess and separated to donate to somebody else this picture made me think about the fly attendant the fly attendant she needs to donate her attention her smile her cordiality to the client so we are always giving something to the clients in the name of the company to make the company famous to make the the passenger remember the company and now she will bring this to the she will bring this to the to the some people orphanage or some organization oh it's very nice to have it's very nice to participate in some social work every time I have a chance I do social service in my community and wrap up finalization this is this is my picture my picture description thank you so much for this opportunity sem sofrer why it works because it is a method it can be a photo of the lion but what you have to remember is the structure it can be a photo of a football what you have to grab is the structure you have to create a scenario rapid you have to generate uma ação rapidamente e você vai ter que gerar uma finalização o que vai acontecer depois então o que você tem que fazer chega no google bota in flight situation bota cartoon bota tirinha de jornal vai nas imagens chega em casa e começa introdução passada da imagem tum tum seis pontos cardiais bumbum bumbum o que vai acontecer depois bumbum finalizo bumbum isso tem que ser constante foi o que a moça falou ela fazia toda hora ela me mandava zap de noite fazendo perguntas sobre descrição de imagem eu falei meu Deus você está estudando estou estudando porque vão ser chamadas e vão passar foi chamadas e se Deus quiser passou ok so pega gente imagens não precisa ser imagem só de avião digita cartoon strips tirinhas de cartoon pronto está aqui a nossa amiga ali tem o garfield tem outro tem outro tem outro tá você tem que abusar da sua criatividade você tem que para fazer fogo você tem que fazer fricção até o fogo sair é a mesma coisa para você se dar nessa entrevista tem que criar essa fricção ok you have to keep working every day and things will be easier pretty much that it so we have we have this over here not this where is the other picture not here let me get another picture cartoon this one it it will go okay so let's keep this view I want you guys to describe this picture and you Roberto you can do the IK picture this is you you can do this one right here Roberto okay this picture is yours because you are pilots and you guys have the other picture with the hearts let me put everything separated here here you go yours okay and here's your configuration and you guys where is the picture vocês viram que eu botei aqui né não faz a mesma pronto vai ficar fácil façam essa aqui que eles acabam de fazer tá é você vai precisar de mais tempo aqui né vamos por partes tá bom vamos por partes introduction que introdução você faria dessa foto que comentário você faria what kind of compliment what kind of expression would you do describe 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 é descrever first I will describe this picture não só me dá introdução essa é a introdução como é que você vai abordar a imagem sem falar dela é sempre vai dizer que tem um avião voando de outro no chão você vai dizer o que da imagem isso é interessante essa imagem é desafiadora é uma imagem bonita você tem que fazer um pequeno comentário quebrar o gelo quebrar o gelo é é que é uma linda linda Essa é uma imagem bonita. O cenário... O cenário... O cenário... O cenário... O que é construído? 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 Contrastado. Contrastado. O cenário... Contrastado com os planos. Ok, boa observação. Vocês, introdução... Opa, o que está acontecendo? Eu preciso confrontar com o meu computador. Introdução da imagem, Lucas. Obrigada pela oportunidade. É uma ótima imagem. É uma ótima imagem. Picture. Essa palavra aqui é picture. Uhum. Não é picturing. É picture. Tá? Vou botar aqui para vocês lembrem. Picture. 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 Isso. Não é picturi. Nem pictoria. É picture. Ok. Ok. Então, faz de novo a introdução. Thank you for the opportunity. And now, I will describe this great picture for you. Ok. Forçou. Porque essa imagem não é great. Mas tudo bem. Tá. Sua introdução, cara. Sua introdução. Bora, pega uma introdução. Abla, habla, habla. Abla, habla, habla. Abla alguma coisa. Alguma coisa. Sara, sua introdução. Eu estou me percebendo muito sem criatividade. Mas vamos lá. Estou percebendo você muito sem inglês. Está me enrolando há três dias já falando português comigo. Inglês. Ok. Um. Um. these women are. No, is. Desculpa. This woman is unorganized with your clothes. Deixa eu só corrigir você um pouquinho. Vamos lá. This woman is... Unorganized. Aham. His clothes. Eu ia te corrigir. Antes você tinha falado your, né? Foi. Essa mulher está tão inorganizada com as suas roupas. Beleza. Então, você deveria comentar com em aviation. Nós temos que ser muito organizados, tá? Porque senão você está só descendo a lenha na moça, né? Não fica muito elegante, né? Não fica muito elegante. Então, você tem que jogar para a aviação de novo, seria a sua solução. Ok. Ok. Obrigado. Bom, fizemos a nossa íntra. Aqui uma íntra. Deixa eu jogar aqui. Poderia o Hashim Code? Nunca? Nunca. Vamos botar aqui a introdução dela. Lucas, como é que foi isso? Você tem que... Thanks for the opportunity. I will describe his great... Que falar com essa aqui, Lucas? Qual foi a sua? O que você falou? Não falou nada. Não falou nada? Bora. Não se preocupe não. Tem o dia todo que eu posso ficar aqui. O que você pode abrir para dizer dessa imagem? Não, você está pulando na imagem. Eu quero que você comente sobre a imagem. Que legal, que imagem bonita, que imagem feia, que absurdo. Meus filhos são assim. Alguma coisa. Pode falar. Pode falar. Hã? Não, tem que vir alguma coisa. O que você tem para falar sobre essa imagem? Não é possível que você não tenha nenhum pingo de criatividade nesse cérebro aí. Alguma coisa você tem. Então, vamos lá. O que você tem para falar para abrir o seu discurso sobre essa imagem? Você não pode chegar e pular na imagem como todo mundo. Sessenta pessoas fizeram isso à sua frente. Não, fala em português. Eu não quero saber. Eu quero saber de você produzir. Não é ficar aqui sentadinha e, ai meu Deus, responde aí galera que eu vou ficar só ouvindo. fala, 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 fala. O que você tem? Você não tem nenhuma opinião sobre essa conta? Pode falar. Você acha ela feia essa imagem? Você acha ela bonita? Então, o que você tem ela? O que você ia falar? A imagem. Isso é bonita. Claro, this picture is pretty. Tem que ter mais, tá bom? Mas já está um bom começo. O importante é, fiz a primeira frase, vou para a segunda, vou para a terceira. Não pode ficar com esse pensamento. Eu não sei, eu não consigo. Tem que eliminar isso. Porque quanto mais você fala, eu não sei, eu não consigo, mais você está dizendo para o seu cérebro, olha, me leva para casa, eu quero ver meus filhos. Tem que lutar contra isso e reverter esse coisa. Tem uma balança... Organize it, né? Que está desorganizada. Isso, ela até falou aqui, né? Ela falou, está aqui, unorganize it. Tá bom? E agora você tem exemplos. Então na próxima, você já tem não tirar. Então na próxima, você não vai dizer, ah, eu não sei. Sabe sim, é porque não... Não, você vai falar da imagem primeiro. Calma, primeiro... Nossa, essa foto mostra uma bagunça. Beleza. Tá? Igual ela falou, mas a foto mostra desorganização. Mas eu falei, olha, mas se você vai falar desorganização, fale de organização. Que é o que interessa para a aviação. Ok? Vamos lá. O passado da imagem, né? Ah, não. O cenário agora. Vamos construir um cenário para essa imagem. Tá? Você já fez o seu... Sua introdução, né? Agora, o seu caminho é outro, Roberto. O seu caminho agora é falar o que aconteceu antes dessa imagem chegar aqui. O que aconteceu antes dessa imagem chegar lá. Ok? Então, você tem que pensar sobre isso. Esse avião foi muito atrás. Ele chamou o ATC, identificou-se, e perguntou-se para o seu avião. Agora, ele está no final do seu avião. Sim. Mas você tem que pensar sobre isso antes de aproximar. Então, aqui é Papatango, 1, 2, 3. Requestra... Vamos lá para a tower. Olá, ATC, aqui é o capitão para a avaliação. Abracadabra, eu preciso vectores para a avaliação. Ok? Então, o ATC disse ao capitão que ele poderia ter avaliação. E aí você chega na imagem, entendeu? Porque o que eles querem ver é se você domina passado, presente e futuro. E você tem que matar. Se vai estudar hoje, estuda passado, presente e futuro. Para dominar mais o inglês. Parece assim. Open... Hã? The best to... Open. Open it. Open it. Open it. Isso. Agora vocês não, vocês estão indo pelo outro caminho. Está vendo a diferença? O outro caminho é... Qual é o cenário, né? Qual é o cenário, qual é... Já falamos que a figura está... Ai meu Deus, que figura emocionante, que figura linda, que figura legal... Que figura, né? Isso nós já falamos. Então agora é hora de falar... Opa... Não, agora é hora de dar um cenário aqui. Dar um escopo, né? A gente vai ter que... A gente vai ter que criar qual é o cenário. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui nessa foto? O que está acontecendo aqui na foto? Qual é o cenário, Lucas? Qual é o cenário? Qual é o cenário? O... O normalizado. O normalizado. O design desorganizado. Não, mas qual é o cenário... Qual é o que faz essa desorganizada? Não é nem uma frase... do silence. Bom, eu quero saber... o que está acontecendo aqui. Qual é o cenário? Qual é o cenário? Ela tá numa escola? Ela tá numa igreja? Ela está no aeroporto. Ela está no quarto dela? Eu acredito que sei. E o que? O que mais? Ela está no quarto dela. O que mais? Está no inglês. Inglês. She is in her bedroom. Have a trash? There is... There is a trash. There is a mess. She is in her bedroom. And there is a mess. Sarah, do you think? Any odd idea? Do you agree? What do you think? What's the scenario here, Sarah? Eu falei com o microfone desligado. I think she is in her bedroom. Ok. I think she is... I think she is... I think she is in her bedroom. Fernanda. Girl is a girl? Girl is a girl. Girl is a girl. The girl? The girl. She is in her bedroom. The girl. She is in her bedroom. The girl who used to be in her bedroom. The girl? The girl who used to be in her bedroom. It seems to like me very well. She seems to have a mesh bedroom. It seems to be very present right now. It seems maybe we got to create a mask with this. E tem ela. Vocês estão perdendo a oportunidade de falar sobre apresentação pessoal e desorganização. Tem que ir, gente. Tem que pensar. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Procura qual é o tempo verbal que diz isso aqui. Procura isso. There is a mess. In aviation, we cannot have unorganized space. We have to be organized. We have to keep everything clean. We need to wear beautiful clothes to host the passengers. Apesar da barroca, aparentemente está. In English. Beio do céu. Let's go. Speak up. You can speak. Como é que fala apesar? Even, no. Even? Even the mess. She looks like a great face. With a good self-presentation. With the mess. She looks great. With a good self-presentation. Like the flyer attendants have to keep. Like a flyer attendants. Have. Have. Porque você está falando em termo apresentação, tá? Has to have. É isso. I can say it? Yes. The flyer attendants don't think like this girl. Because the ship team clean the bedroom, but the bedroom don't think. She says, I don't, but look at the track. Does the flyer attendants? I don't think. Because the flyer attendants don't think like this girl. So, team team, uh-huh. And don't, scream. Scream o quê? Ela pensou em ter terminado. Ah, no ano passado. So, this is you. Thought. Thought. Clean. She was finished. Ela tinha terminado with the clean, para a empresa. Yeah. Ok. But not clean. Ótimo É um processo lento, gente Esse começo, ele é lento mesmo Porque vocês nunca fizeram isso Tá? Mas não fica pensando No sofrimento de não estar fazendo Vá procurar Uma frase que cava na história Então você tem Uma solução aí Eu vou ficar me lamentando ou eu vou descrever a imagem O que vai dar dinheiro, vocês acham? Então foca no que vai dar dinheiro Ok? No que vai pagar as contas no final do mês Beleza, nós temos o cenário Agora precisamos de uma Ação Já falamos do cenário Tá num ambiente dirty The fly attendants cannot be dirty Fly attendants need to be organized The girl told she was finished With the cleaning But she doesn't think like a fly attendant Action What is the action? Qual é a ação? Tá sendo tomada Que ação foi tomada agora? Pra resolver esse problema na bagunça She organizated The clothes In the box She organized Action, né? She organized The clothes In our box Vamos lá, Roberta Me dá mais aí Me dá mais Acho que praticamente é essa ação Não tem mais ação Ok Ok Organize Separated The clothes In the box Tudo bem E agora O que vai acontecer? O que ela vai fazer com essas roupas? Vender Tá chamando a ação Tá? Então She will give Opa She will donate The clothes To the church Algo desse jeito Algo desse jeito, né? Tá Organização And this is My picture descriptions Thank you so much She sent The clothes By a Plane Will send The clothes By a Plane Voltou pra aviação Boa Entenderam essa atividade? Dolorosa, né? Se acostumem com ela Tá bom? Se acostumem com ela O que que aprenderam nessa aula de hoje? Que a gente precisa ter criatividade E prestar atenção nas imagens Pra conseguir formular situações Ter criatividade pra poder Mas é importante Se desesperar Tem que ser, gente Você tem duas opções na vida Você reage ou você age? É só isso É só fazer várias vezes Pois é Tem que eliminar esses bloqueios aí, gente Valoriza o que vai pagar Valoriza Não valoriza essa história Valoriza chegar em casa Pegar uma foto E cair matando Tá bom? Existe Pessoa reativa Pessoa ativa Você tem que decidir quem você é Tem hora que a gente só fica reagindo E reagindo Se a gente parar pra pensar mesmo Ai meu Deus, que foto Caramba, não consigo E não sai nada Claro que não Você decidiu só comentar Se você é o comentarista Você é o anal do César Coelho Tá bom? E Não é o que você quer Você quer ser É uma pessoa ativa Tem a foto O que eu lembro? Introdução Passado Presente Futuro Não, isso aí é um cartum Preciso contar uma história Então o que tem a história? Contexto Ação Resultado Então deixa eu pensar aqui E encantar esse Entrevistador enquanto isso Com um sorriso nos lábios Beleza? Medo não vai dar Incerteza não vai dar Insegurança não vai dar Nada disso Entra no Vaga.com E pergunta se eles estão Contratando pessoas Com um negócio Não estão Tá? Vamos lá Vamos ver No vagas.com Que se tiver contratando Pessoa com medo Vamos lá Que eu sou uma pessoa Com medo E quero um emprego Não tem Tá? Então não vale a pena Não valoriza Gente Beleza? Beleza Ah não Amanhã é teste Tá? Se prepare Tem teste Que vocês fazerem amanhã Eu vou mandar até o WhatsApp Beleza? Vamos sair daqui Obrigado Sarah Até amanhã Obrigado Pedro Até amanhã